aaaaaaah Acambada canal clãdestina Chega lá e mais uma vez Com vocês, Tamo junto Tamo aqui no Pantanal do titio Dave Na Sete Lagoas Ah moleque a parte boa é essa daqui Será que vai ser o fim do mijo de égua? Eita porra Isso aqui vai pra onde? Vai pra onde? Olha lá, escondidinho lá Olha lá Aô, benção, hein? Tamo montando a nossa casa As rudeiras Acabaram de dar uma pulida nelas Acabaram não, porque eu nem puli, né? Quem puliu foi o pessoal da concessionária O pessoal da concessionária aqui começou a pulir lá Então eu não fiz nada Vou arrumar um lugar pra botar Essa máquina de café aqui dentro Tem ar Já tossa o meu negócio, ó Macumba, 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 macumba Vamos pregar ali agorinha Isso aqui foi eu que fiz ela, hein? Quando eu tava lá no Oriente Médio Foi eu que fiz ela lá Ah, moleque Aqui tem o... Acho que tem um inversor ali A chave tá ali fora Pessoal, não sei onde eu vou colocar ela, né? Olha o tamanho do inversor aqui já Isso aqui, tem que ver se ele funciona Ele já tá pregado aqui E eu não sei nem a voltagem dele Mais Olha Olha Esse aqui também te abre Abrindo esse aqui não Aqui vai cair uma revista pornográfica Ah, o kit de primeiros socorros Manual, os parangoledos do caminhão, tudo, né? Isso aqui geralmente fica aqui, ó Geralmente ele fica aqui dentro, aqui, ó Tá todo limpinho A única coisa que falta no Scania É os armários aqui atrás, né? O Scania não tem Ó, esse aqui não tem o teto solar Agora que eu reparei, hein? Pegada de corrente ali, 24 Acho que vou colocar a máquina de café aqui, ó Vou colocar ela aqui Eu queria colocar ela aqui embaixo, aqui Mas eu tenho que comprar um suporte, né? Pra montar ela aí, mas O inversor veio dentro do caminhão Não sei se ele tá conectado, alguma coisa Tem que ver Não sei nem se ele tá funcionando Pra falar a verdade Acabar de arrumar tudo Pra deixar ele bonitão Deixar ele estilo clandestino China, né? Cheio de bagueira Tem um Entrada USB Vai escutar nossas modas, né? Aô, emoção Segura o coração, hein? Segura Ô Vai ralar a porta aí não, hein? Vai escutar? Cadê? Aqui perto, aqui, né? Não, 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 não É música, né? O chassi foi todo pintado Aqui não sei se vocês lembram do vídeo lá que eu fiz nele, né? Aqui tinha uns ralados aqui, né? Aqui lá Ele tem a proteção aqui dos paralamas, né? Isso aqui é bem útil Isso aqui depois eu mando pintar de vermelho igual a ele Ou senão eu pinto de preto Preto escuro mesmo, né? As rodas de alumínio Esculpa tudo pintado O cara mandou pintar Aqui tinha um arranhadinho, ele tirou Estirado tudo Ele foi pintado também Tinha uns arranhados, ele tirou Lá tinha outro arranhado, ele tirou Pintou a grilha Tava meio desbotado, ele mandou pintar Aqui também tinha um arranhado, ele tirou Aqui também, não sei se vocês lembram Não sei se era aqui, olha lá Tinha um quebradinho aqui, ele também tirou Mandou arrumar tudo Ou seja, o cara O cara fez um trabalho Agora é só mandar Adesivar, né? Colocar o logo da empresa aqui E botar na pista, né? Já já a gente sai nele Se Deus quiser Ó aquele lá Esse aí eu tinha feito O vídeo pra vocês lá Levando ele lá Levando ele lá no Mecânico, né? Aí ele trocou aí os Os discos, né? Os discos foram trocados Trocou os dois Vou puxar ele pra lá Vou dar uma lavada nele O sensorzinho ali Do freio também lá Não sei se dá pra vocês Vê direito ali Que tá Foi trocado também O pretinho que tá novo Onde tá a faixazinha azul, né? Dá até pra ver os cabos que passam aqui Lá onde ele vai lá Ou seja O sensor do lado de cá do freio Foi trocado Os discos Os dois E as pastilhas Fão todas trocadas Esse aqui foi o primeiro que a gente pegou Vou dar uma lavada nele ali E o outro tá aqui, né? Que eu até trouxe a chave dele também Pra lavar Lavar e ligar, né? Porque já tem uma semana que tá parado aí Aí eu gosto Eu tô sempre vindo aqui E ligar, né? Eu ligo um pouquinho Deixo um pouco ligado Controlo o óleo Controlo a água Tudo, né? Pra não Não tem que levar lá O cara Só que o cara tá de quarentena, né? Pra tirar o nome do David aqui E colocar o nosso Ele não tá trabalhando por enquanto Então Tá com o nome do David ainda Olha o nome lá Clandestinha Tá aí parado aí, coitado Dá uma dó Eu fico Ou seja, esse tá aqui Tá aí um Tá o outro aqui, ó Vocês viram agora, né? Aí mais um Tá o outro escaneazinho lá E o vermelhão ali Esse aqui também tá todo empoeirado, coitado Dá uma limpada nele Tá batendo os três Dizendo Dove vocês são? É um ferrari, sim É um ferrari, sim Bello? E eu tinha os outros dois E os outros dois Eu tive que desfazer deles, né? Por causa dessa Dessa crise aí, né? Esse aqui também Eu vou Eu vou desfazer dele Esse aqui vai embora, né? Aí eu vou ficar com os dois Volvos e o V8 Aí mais pra frente Eu vou pegar outros Mas não agora, né? Que situação tá aí É que usa? Deve sair de qua Se não caminharam em média Manda trocar as lâmpadas lá em cima Colocar tudo de LED Ah, delícia Aqui manda arrumar O cara vai Pediu, né? Ele já vai mandar pra mim Quando chegar, né? No caso Vou trocar isso aqui Olha o ponto zero Aqui tem um detalhezinho Que compra na Scania também Vou mandar pregar aqui Fica bem bonito De alumínio Aqui também eles vendem Vou colocar aqui de alumínio Fica bonito É baratinho, né? É barato O resto É isso aí O pneu novinho O cara que mandou Colocar também Zerado o pneu Não sei se ele trocou Esse daqui também Acho que esse daqui Não sei se esse daqui É o de lá, né? Quando foi fazer revisão Não passava Aí ele mandou Colocar pra mim Os pneus novos Ó, a mulher já tá acelerando A mulher já tá acelerando Bom, eu vou ficando por aqui Já já eu faço mais Montar a cafeteira lá Os negócios tudo, né? E botar as bagulheira E botar as bagulheiras Que a gente gosta Melhor Beijo na bunda, galera Até a próxima Agora vamos andar aí de Fumou! Aplausos Aplausos